Apesar das garantias dos talibãs de que será possível retirar cidadãos dos Estados Unidos de países terceiros e afegãos em risco depois de agosto, os países ocidentais aceleram as partidas de Cabul. Os Estados Unidos garantem que não há datas para a saída dos norte-americanos e cidadãos que apoiaram a missão do Washington no Afeganistão. Não existe um prazo no nosso trabalho para ajudar os restantes cidadãos norte-americanos que decidiram partir juntamente com os muitos afegãos que têm estado ao nosso lado ao longo destes muitos anos e querem partir e não puderam fazê-lo. Esse esforço continuará todos os dias depois de 31 de agosto. Os talibãs assumiram compromissos públicos e privados para proporcionar e permitir a passagem segura dos americanos, dos nacionais de países terceiros e dos afegãos em risco depois do dia 31 de agosto. Mas os talibãs já cortaram acessos ao aeroporto. Não estão a permitir que as pessoas saiam para outros países. De um lado estão os mujahideen e depois os soldados estrangeiros que impedem as pessoas de entrar no aeroporto. Na capital afegã, a vida continua no impasse, principalmente a atividade económica. Muitas pessoas não conseguem levantar o dinheiro do banco. Os bancos têm estado fechados nos últimos dez dias. Antes da chegada do Emirado Islâmico do Afeganistão, ninguém podia receber o salário e ainda estamos à espera. Para milhares de pessoas, neste momento o único objetivo é estar a bordo de um dos voos que vão deixar o país antes do dia 31. A promessa dos talibãs não convence os afegãos.